Não é sobre ter todas as pessoas É sobre dançar nas chuvas de vida que caem sobre nós É saber sem sentir infinito Num universo tão vasto e bonito É saber sonhar E então fazer valer a pena Cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo o qual seria a graça do mundo se fosse assim Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar Também não é sobre correr sobre o tempo pra ter sempre mais Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Sorria e abraça seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala parceiro E a gente é só passageiro pra X abaixe Lá, 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 Lá Que a vida é trimbala, parceiro E a gente é só passageiro pra X a parte